Fala galera do nível de videoaulas.blogspot.com.br beleza bem vindos à sétima aula de macros no excel aula de hoje vai ser uma espécie de continuação da aula 6 não só porque vem na sequência claro mas porque nós vamos reaproveitar o projeto beleza nós fizemos a aula passada um cadastro em como se fosse um sorteio de marifa hoje nós vamos aprender a gerar resultados randômicos ou seja vamos fazer o excel chutar o número para que a gente possa realizar um sorteio beleza antes de visualizarmos o projeto e iniciarmos nosso código convido vocês acessarem o nível de aulas ponto blogspot.com.br que é o nosso blog a nossa página mãe aonde o projeto é mantido a sua visita ajuda demais esse projeto se você não curte a nossa página no facebook também curta é se gostar desse vídeo clique em gostei compartilhe que tudo isso ajuda bastante a gente beleza é isso aí galera então vamos lá para a nossa planilha se você não viu a aula passada vale a pena dar uma conferida na aula passada nós fizemos um cadastro eu recadastrei algumas coisas aqui para que possamos ter informações para sortear cada nome tem um número respectivo e eu quero que em vez de ficar sorteando num saquinho de papel ou num desses globos de bingo eu vou sortear através de um sistema eletrônico ou seja vou gerar um botão embaixo aqui de cadastro vou criar um botão para que ele escolha dentre os números cadastrados um para sortear sendo que meu código além de sortear ele vai também vai ter que descobrir qual é o número final ou seja eu já sei que o meu cadastro vai sempre começar no 401 porque eu fiz o código dessa forma mas não sei até onde ele vai porque se eu cadastrar aqui por exemplo agora o último é o 412 então vai entrar o 413 então eu não tenho um número limite vou ter que fazer meu sistema descobrir qual é o último número o código do sorteio em si é até simples como vocês vão ver nosso nosso maior desafio aqui vai ser descobrir como fazer o nosso código é processar avaliar e saber quantos números ele vai ter que sortear beleza para isso nós vamos usar o while que foi utilizado na aula passada e nós vamos reaproveitar ele nesta aula vou apertar alt e f11 para abrir o visual basic a macro da aula passada se encontra escrita aqui se você não viu a aula passada pause o vídeo via aula 6 rapidinho para poder copiar esse código aí e vamos fazer o nosso código de sorteio nosso código que vai gerar um número randômico se você entrou nessa vida apenas para ver números randômicos então não precisa copiar o código basta ver como nós vamos fazer aqui beleza além das variáveis que eu já usei na aula anterior eu vou criar mais algumas beleza dessas que estão aqui eu vou manter de linha que é uma integer eu vou utilizar essa variável na próxima macro e essa variável resposta vou declarar de forma diferente na minha macro então é eu vou ter que declarar novamente porque ela vai precisar ser uma integer beleza então vamos lá vou criar a nova macro sub sorteio e aperto enter macro criada vamos escrever o código dela abri o espaço aqui vou precisar de uma variável chamada célula então vou escrever din célula vai ser a variável que vai identificar qual célula ele está fazendo a conferência porque nós vamos ter que explicar para o nosso código é ele vai ter que saber em qual célula e se encontra poder conferir qual é o último número então de célula vai ser uma string já vimos como se declara variáveis então din célula as string vou ter que declarar novamente a variável resultado porque ela vai se comportar diferente aqui então como se fosse uma nova variável então vai ser de resultado a perdão não essa variável não existe na aula passada eu confundi o código mas então essa nova variável de resultado as integer não muda pra gente um espaço assim aqui para poder continuar o código aperto tab e vou dar os valores iniciais das minhas variáveis linha que já foi declarado publicamente lá em cima vai ser igual a 3 porque ela vai ser igual a 3 porque eu sei que a minha tabela começa a cadastrar os resultados a partir da linha 3 as duas linhas de cima são linhas de cabeçalho então não são interessantes para mim então linha vai ser igual 3 a célula vai ser a variável que eu vou utilizar para o visual basic descobrir é qual é o número máximo que ele vai que que meus cadastro tem então a minha célula ela é igual que ela é igual a abre aspas a achar aspas porque é a coluna a onde começa a coluna de se contra o número ea linha eu vou pedir para ele puxar da variável então vai ser a entre aspas mais eu poderia escrever direto aqui linha só que linha é uma intigência ou seja o número e célula é uma string string é texto então para que célula saiba qual é o número em forma de texto que tem na variável linha eu vou aplicar um conversor que já vimos também aula passada c de converter str que é o começo de string abro parêntese escrevo a minha variável fecha parêntese beleza agora minha célula vai se chamar a 3 o valor inicial dela esse valor pode mudar na frente aperto enter e eu vou declarar aqui uma variável temporária então não vou não declarar só vou digitar quando a gente quer fazer uma variável temporária só para uma uma coisinha mais simples direto então vai ser e e vai ser um número último x um número variável que eu vou criar agora o valor para ele e se ele vai a informação dele vai ser perdido assim que a macro parar de ser executado então eu jogo ele direto e ele vai receber o mesmo valor da célula não é a posição da célula é o valor que está dentro da célula então e vai ser igual a planilha um que a minha planilha o nome da minha planilha que foi criada ponto rende acredito que nós não vimos ainda não tem certeza rende é uma propriedade do objeto planilha que indica o intervalo de células no caso nosso rende vai ser só uma única célula a diferença do propriedade rende para céus que vimos muitas aulas passadas é que rende me permite digitar célula como ela escrita tipo a 1 a 2 b 3 b 4 e também permite botar um intervalo de células igualzinho como se fosse escrever uma função no excel porém tem que ser uma string ou está entre aspas beleza então rende com a gente com o intervalo de células só vai ser uma vai ser igual a variável célula que nesse momento é a 3 espero que esteja entendendo beleza ponto o que dessa célula o valor então e vai ser igual ao conteúdo de a 3 eu aperto enter minhas variáveis estão prontas para esse código o próximo passo nosso código é utilizar essas variáveis para poder descobrir qual é o valor de texto das células ou seja preciso que minha variável vai testar nas células até descobrir a última que está preenchido seja o maior valor vou utilizar o while que é aquele aquele código nós vimos na aula passada vou apertar tab aqui só para destacar ele dos outros vou escrever o while que é o mesmo que enquanto enquanto que enquanto e que representa que nesse caso o valor da célula o valor inicial de e é o mesmo da célula 3 for diferente que é o mesmo que maior que e menor que é o vazio quanto e não tiver vazio ele vai testando o código beleza o ale enquanto então quanto o ale o ale vai ser executado enquanto essa condição não acontecer perto enter se ele testou primeiro foi diferente de vazio a gente vai o próximo porque então pode ser que não seja o último número então próximo vai ser igual vai para executar o próximo nós temos atualizar os valores então o valor vai ser igual a linha igual a linha mais um ou seja eu vou pular mais uma linha eu também tenho que atualizar meu valor de célula célula na fala verdade vou atualizar tanto o valor de célula quanto de i então vou repetir essa declaração aqui de cima beleza coloque se precisar pause o vídeo agora para você acompanhar o código nesse momento após atualizar minha linha todas as células i vão estar com seus valores atualizados eu indico para o excel que eu finalizei o while eu boto w end beleza ele vai sendo executado até i for for até o i ser diferente de perdão até o i ser igual a vazio enquanto ele for diferente de vazio ele vai sendo executado então quando ele for diferente de vazio aconteceu o que ele acabou de chegar na primeira célula vazia então agora eu sou capaz de encontrar o valor dessa célula então o que eu vou fazer a primeira coisa é atualizar se i nesse momento está com o valor da primeira célula vazia então eu vou atualizar o valor de linha linha é igual a linha menos um porque linha menos um porque eu sei que a linha anterior foi ali a última linha a ter o valor de sorteio então é a linha que tem o valor máximo no nosso caso aqui nós sabemos de cabeça que é 412 mas se alguém fosse botar um código depois seria 413 ou se alguém remover o cadastro de 411 enfim é essa a lógica então atualizei o valor de linha eu vou atualizar o valor de célula e de também vou repetir aquele mesmo código de cima tanto de í como de célula redeclaro eles novamente então nesse momento a minha célula tem o mesmo valor da última linha com o número numérica na coluna A e i tem o último valor também o valor de texto da célula anterior vou apertar enter já que nós sabemos o nosso valor fizemos a parte mais difícil do código apertei tab aqui para organizar agora nós precisamos sortear precisamos criar um número randômico que que precise começar no 401 e terminar no mesmo valor de i é por esse motivo que nós demos essa volta toda o motivo de darmos essa volta toda é porque nós precisamos que i tem um valor que represente a última célula numérica viu só como é que programação é um negócio meio doido você precisou fazer um código desse tamanho para poder achar um único valor mas nós temos que formar isso para o nosso código então vou explicar para o VBA que a partir desse momento eu estou gerando resultados randômicos então eu tenho que não sei por que mas existe essa regra no VBA eu tenho que escrever randomize dois pontos eu coloquei uma etiqueta aqui explicando para o VBA que aqui a partir desse ponto aqui estou gerando resultados aleatórios aperto enter vou usar a minha variável resultado agora porque resultado precisa receber um valor qualquer aleatório que se ele comece no 401 e termine no último valor do cadastro então ele vai ser igual igual a que? ele vai ser igual ao valor sorteado agora preste muita atenção no que nós vamos fazer eu vou abrir um parêntese que é onde vai conter o nosso objeto randômico mas antes de começar nosso objeto randômico eu preciso explicar para ele o intervalo de valores então eu vou abrir outro parêntese qual intervalo de valores? eu preciso primeiro especificar o valor máximo aonde está a informação de valor máximo? está em i porque nossa variável i recebeu o último valor máximo ele vai até para dizer que até eu boto menos 401 que é o meu valor mínimo vou ter 401 porque eu sei que minha planilha sempre começa com 401 fecho parêntese boto o asterisco que é um sinal de multiplicação que é utilizado especificamente nessa fórmula para acionar o objeto rnd 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 é o mesmo que random ou seja, randônico eu estou multiplicando por um objeto randômico que também vai ter que receber um valor acima então boto mais 401 acima de 401 e fecho parêntese beleza? vou apertar enter aqui pronto eu já tenho um valor randômico vamos entender o que eu fiz aqui novamente? criei a variável resultado que é um valor o resultado é uma variável de intinge uma variável numérica e disse que ela é igual igual a que? abri parêntese para poder criar uma equação randômica dentro desse parêntese eu tenho outra parêntese com intervalo cujo valor máximo é i menos para dizer que é até valor mínimo 401 o excel faz o caminho inverso tá? só para ficar claro fechei esse parêntese dentro do parêntese anterior que não está fechado eu coloquei asterisco para poder dizer que vai ser multiplicado pelo objeto randômico que é rnd ele é que vai fazer a mágica e para que ele fique sempre acima de 401 para cima eu tive que colocar mais 401 e fechar o parêntese porque eu conclui o objeto randômico beleza? é bom que você fixe muito o funcionamento disso isso quebra um cadinho a cabeça no começo até mesmo a primeira vez que eu vi demorei um pouco para entender a lógica até porque eu aprendi a programar de uma forma e quando o código foi atualizado para .net ficou de outra forma mas depois que você pega a manha é fácil, beleza? só essa linha aqui nós já temos um número randômico o sorteio a partir daqui já foi realizado nós precisamos agora informar ao usuário qual é o número que tem essa variável qual o número do resultado aí eu posso jogar aonde eu quiser por conta do tempo nosso que está estourado eu vou usar uma mensagem box que é mais rápido vou apagar aqui um espaço msgbox nós já vimos várias vezes espaço abro parêntese e digito o texto que vai ser aparecido o número sorteado é dois pontos espaço fecho aspas boto mais agora eu vou declarar minha variável mas ela é numérica então vou ter que transformá-la em string para que a mensagem box possa exibi-la então vou botar convert ou seja c s e t abro parêntese resultado fecho parêntese a partir daqui ele é uma string vírgula especifico o visual que vai ser minha caixa de mensagem vou botar vb information para ser uma caixa de mensagem de informação vírgula ele pede um título título sempre entre aspas boto resultado fecho aspas aperto enter vou apagar o excesso de espaço aqui a minha macro de sorteio minha macro randômica está pronta beleza? beleza? do while para cima nós já tínhamos visto tudo a nossa novidade dessa aula é o randomize beleza? fique-se bem se precisar retorne a aula várias vezes se não entender o while veja a aula passada ok? para não perdermos mais tempo eu vou voltar lá na minha planilha para testar meu código vou na guia desenvolvedor vou inserir clico no controle de formulários na opção de botão vou desenhar um novo botão aqui ele pede a macro do botão o botão vai ser sorteio a macro que eu quero utilizar nele porque é a macro que criamos agora aperto ok vou editar o texto aqui sortear beleza? deixa eu ajustar aqui um bocadinho o desenho ótimo vamos testar a macro? vou clicar em sortear o número sorteado é 408 408 é o número da Júlia Batista ok? vamos testar de novo agora é 402 402 é a Marta da Silva mais um teste 401 Elias Ribeiro ganhei alguma coisa beleza? vou apertar ok esse código pode ser adaptado para várias outras coisas você inclusive pode utilizar esse código adaptando com as aulas anteriores para também informar o nome do usuário eu não vou fazer um código para informar o nome do usuário porque aí eu vou ter que incluir mais coisas no código vai ficar muito longa a aula já está longa mas é então tudo que vimos até agora nós já aprendemos já temos uma informação suficiente para criar uma planilha de cadastro com para fazer uma brincadeirinha de sorteio bacana bem bem é bem funcional beleza? esse é galera se ficou alguma coisa aí porque foi corrida a aula eu sei como é que é é complicado o tempo de youtube é deixa nos comentários faça as perguntas eu tento responder o máximo possível nem sempre dá para responder todo mundo mas eu tento às vezes eu tenho que acaba que tem que filtrar as perguntas para aquelas que são mais interessantes mas eu peço desculpa quando não posso responder mas não deixe de deixar suas dúvidas beleza? mesmo que eu não veja na hora alguém pode ver pode ser a dúvida de alguém alguém também pode ter a informação que você quer é importante demais que vocês mandem sua mensagem convido novamente para você acessar o blog lá também tem um link de contato lá tem nossa lojinha que ajuda a manter nosso projeto no ar os nossos anunciantes lá também ajudam a manter o projeto no ar se não for inscrito no canal se inscreva se não curtiu nossa página no facebook curta e nos siga compartilhe esse vídeo se gostou e se não gostou deixa aí sua crítica para ajudar a gente a fazer vídeos cada vez melhores quer aprender alguma coisa deixa informação beleza? se não for inscrito no canal também se inscreva agradeço demais a companhia de vocês um grande abraço e aí e aí e aí e aí